Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo para você aqui no canal da U-Trading mais um vídeo sobre estudos do mercado financeiro. O nosso bate-papo de hoje vai ser o que esperar do mercado em 2023, quais são as expectativas, os riscos, algumas dicas importantes sobre como você pode fazer a gestão da sua carteira de forma mais eficiente, está certo? Bom, começando aqui pelo principal assunto que a gente deve ter em pauta, que a gente deve ter no nosso radar, é justamente a situação da economia dos Estados Unidos, onde cogita-se, onde existe a expectativa de que nós tenhamos uma recessão agora em 2023, está certo? Bom, como que você, como que a gente pode entender todo esse cenário? Lá no começo de 2020, no primeiro trimestre, teve a explosão da pandemia da COVID no mundo inteiro, uma explosão de casos, de infecções, naquela época a gente não tinha remédios, a gente não tinha um protocolo para cuidar da doença, a gente não tinha as vacinas, era algo novo, que não só o Brasil, como o mundo inteiro, estava despreparado para a doença, então uma primeira medida da pandemia foi a questão da quarentena. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram redução dos seus salários, a gente teve a migração do trabalho físico para o home office, foi toda uma mudança de contexto e, que foi feito nos Estados Unidos também, foi feito aqui no Brasil, na Europa, no Reino Unido, no Japão, em outras economias, foi justamente a redução da taxa de juros e o acréscimo de dinheiro na economia através de pacotes de estímulos, de ajuda social, então nós tivemos aí os governos, mundo afora, bancando parte da folha salarial, seguro-desemprego, renegociação dos empréstimos, das dívidas das empresas, então numa ponta o governo reduziu os juros para o dinheiro ficar barato e na outra ponta foi injetado uma grande quantidade de dinheiro na economia justamente para o sistema não quebrar. Então 2020 foi um ano de luta, um ano de controle da pandemia e esse sistema, essa política monetária em 2021, a gente falando aqui primeiro dos Estados Unidos, o que aconteceu? A gente tinha os juros lá embaixo, uma grande quantidade de dinheiro entrando na economia, então nós tivemos um aumento, uma disparada da inflação ao longo de 2021 que, pela minha visão, pela minha opinião, eu acredito que o Banco Central nos Estados Unidos e na Europa também, eles deixaram as taxas de juros lá embaixo, eles deixaram a inflação subir mesmo fora do controle para que a gente tivesse esse aquecimento econômico essa recuperação. Agora, no final de 2021, meados, na metade de 2021 para o final de 2021, já começo de 2022, a inflação começou a ficar fora de controle, começou a ficar muito longe da meta. A gente tem aqui a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%, chegou aí em meados de 2022 a passar de 9%, foi o pico aí dos últimos 40 anos. Então, é nesse sentido, como que eu vejo a economia nos Estados Unidos, né? A partir do momento que ela ganhou força de novo, que ela ganhou tração, começou a se sustentar por conta própria, sem ajuda aí de medicamentos e de aparelhos, aí sim nós tivemos a intervenção do FED que veio subindo os juros hoje. Para você ter uma ideia, tá? Inflação nos Estados Unidos em 6,5%, a nossa meta são 2%, os juros americanos em 4,5% já correndo, né? Já seguindo aí atrás da inflação. As últimas declarações do Powell e de outros membros importantes do FED, eles dizem que a inflação, ela começou a recuar, da casa da Lídia 9 já foi para 6,5%, então a gente começa a entender que o aumento da curva de juros de curto prazo nos Estados Unidos começa a surtir efeito para controlar a inflação. Nesse primeiro semestre de 23, a gente deve ter os juros americanos continuando a subir, mas de forma mais moderada, talvez aí na casa de 0,25% em cada reunião, até que esses juros americanos cheguem aí na casa de 5, 5,5%, que é o que o mercado cogita que vai ser suficiente para controlar a inflação e para ela recuar dentro da meta. Nesse contexto que a gente tem uma taxa de juros maior nos Estados Unidos, o que acontece? A gente pode buscar ali o gráfico das ações, as bolsas elas caíram na segunda metade do ano passado, as ações elas devem continuar caindo, oscilando ali em patamares mais baixos do que se a gente pegar as máximas aí do mercado, se a gente pegar índice Nasdaq e SP500, a gente pode ver que houve uma correção na casa de 30%, porque a gente tem um juros mais alto nos Estados Unidos, ou seja, a renda fixa americana que é considerada a melhor e mais segura do mundo remunerando mais, o investidor coloca na balança que ele pode fugir do risco, ele pode aplicar o seu dinheiro na renda fixa dos Estados Unidos, ganhar uma remuneração maior através de uma rentabilidade maior sem correr o risco das oscilações, da flutuação na bolsa de valores. Então a gente deve ter esse cenário no primeiro semestre de 2023 e a gente vai ver como é que fica final de 2023, começo de 2024, uma estabilização nas taxas de juros e caso a inflação reculgue de forma considerável, a gente já pode até pensar em reduções aí, em brandas de juros dos Estados Unidos para 2024. Nesse contexto, abre-se ou pelo menos pode-se abrir uma janela para você alocar o seu capital em boas ações americanas, já antecipando o movimento, próximo ciclo de alta que deve surgir. Só para você ter uma ideia, a gente tem ações aí do Facebook que corrigiram 70%, então nenhuma empresa ela é blindada na bolsa de valores, ela não corre o risco de falência, a gente pode ver recentemente o caso das lojas americanas aqui no Brasil. Mas se você ponderar uma análise técnica, uma análise fundamental mais aguçada, eventualmente analisando números de empresas aí como Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, no nicho, no setor de atuação, a gente entende que são empresas que podem ser promissoras, empresas resilientes, que tem aí condições de superar essa crise, de voltar a crescer num futuro próximo, aí no médio prazo, e essas ações a preços descontados podem ser janelas de oportunidade para o investidor de longo prazo alocar o seu capital comprando ações de ótimas empresas a preços baratos. Agora, para você estruturar sua carteira não adianta fazer loucura, não adianta arriscar mais do que você pode, tomar muito cuidado com a alavancagem, não se esquecer de fazer uma diversificação. É importante você entender essa curva de juros nos Estados Unidos, o prêmio pelo risco, quando o investidor pode estar mais interessado na renda fixa, quando ele pode estar mais interessado no mercado de ações e eventualmente essas janelas, tá certo? Esse cenário que a gente pode ver de juros hoje subindo para controlar a inflação é muito semelhante no Reino Unido, na Europa, no Japão, são essas outras economias desenvolvidas praticamente aí no mesmo ciclo econômico nesse momento. Outro gatilho, outro driver, outra pauta que fica na nossa esperança é o fim do conflito da guerra na Ucrânia. Minha opinião, na sociedade moderna de hoje em dia, eu acho que não cabe mais espaço para guerras desse tipo. Acho que tudo poderia ser conversado no âmbito diplomático, buscar um meio termo que seja bom para a Ucrânia, que seja bom para a Rússia, que seja bom para a OTAN, que seja bom eventualmente para essa parceria entre Rússia e China. Eu acredito que a sociedade como um todo precisa evoluir, ser menos gananciosa, evoluir mais na parte solidária, mais na parte espiritual. É possível a gente viver no mesmo mundo com culturas e pensamentos diferentes, mas é preciso uma evolução. Então fica a esperança, né? Eu sinceramente gostaria que essa situação se resolvesse logo, chega de violência, chega de mortes, chega de tragédias. A gente vê aí tantas famílias, tantos inocentes pagando um preço tão caro por um problema que não é deles, por uma situação que eles não queriam. Então resolvendo-se essa situação, tendo uma desescalada militar, nem pensar eventualmente num conflito nuclear, acho que não é por aí o caminho, para a gente acertar essa situação ali na região, a parte política, econômica, social e também estabilizar mercados importantes, como mercados de grãos, aquele canal de saída do Mar Negro, de exportação marítima, importante ali para a Rússia e para o leste europeu. Também a questão de energia na Europa, a Rússia é uma grande fornecedora de gás, que a Europa passando por invernos rigorosos, precisa do gás para aquecimento. A questão do petróleo, ainda cogita-se se o petróleo vai ser um dos principais combustíveis daqui a algumas décadas, mas o fato é que hoje o mundo precisa do petróleo para funcionar. A Rússia é uma grande produtora exportadora, então seria interessante também a gente resolver essa questão energética. Para a gente finalizar esse vídeo, falar um pouco de Brasil. Então, uma mudança que nós tivemos aí do governo Bolsonaro, entrada do governo Lula, surgem dúvidas, surgem dúvidas aí no âmbito político, o que vai acontecer, eventualmente um remanejo dos impostos, se vai ser melhor ou pior para as empresas, para esse ímpeto empreendedor do Brasil. A nossa pasta de economia que o Haddad assumiu, então alguns assuntos, essa semana mesmo cogitando, eventualmente uma moeda única entre Brasil e Argentina, essa política fiscal do PT, desse primeiro governo, eventualmente de querer aumentar os gastos para subsidiar os programas sociais e na outra ponta já também visando aumentar os impostos para aumentar a arrecadação e não deixar o rombo fiscal extrapolar. Nesse cenário, será que a nossa inflação vai ficar sob controle? Será que ela vai disparar? Se ela disparar, os nossos juros hoje já estão altos aí na casa de 13,75% ao ano, será que esses juros continuariam a subir? Como que ficaria o poder de compra do brasileiro? A gente sabe aí que a maioria da população pena para conseguir pagar supermercado, pagar energia, luz, água, transporte, essas necessidades básicas, então a gente fica nessa expectativa de como pode ficar. O que eu acho? Eu acho que você como investidor maduro, um investidor inteligente, prevenido, você deve analisar cada cenário, não tomar atitudes precipitadas, extremistas, por exemplo, não, agora o Brasil vai quebrar, a nossa economia não vai mais funcionar, vai dar tudo errado, se desesperar nesse ponto. Acho que você deve analisar, manobrar aí o seu navio de cada pauta, a cada assunto, analisar um cenário de causa e consequência, como que realmente pode ficar, quais são as expectativas e se protegendo e ajustando a sua carteira, tá? E também na outra ponta, não ser um extremista na ponta pessimista e também não ser um extremista na ponta otimista, achando eventualmente que tudo vai dar muito certo, que tudo vai ficar muito melhor, que o Brasil vai decolar, vai ser fantástico. Acho que você precisa ter o pé no chão, planejar de forma fria, controlada, calculada, vendo quais são aí os melhores produtos, os melhores investimentos a cada cenário que se desenha no Brasil, tá? Hoje, a gente vê, não só hoje, né? Sempre é importante o investidor ter uma parte da sua reserva em dólares, a gente vê ao longo das décadas que o real é uma moeda de um país emergente, eventualmente contra o dólar, que é a dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, então o nosso câmbio, ele tende a se desvalorizar. O Brasil, como importa muitos itens em dólar, seja eletrônicos, automóveis, até combustíveis, grãos, fertilizantes, produtos finais, até alguns serviços também que você consome, turismo e por aí vai, com tudo isso importado em dólar, se a gente tem uma variação do câmbio para cima, se a gente tem o dólar ficando mais caro, diretamente afeta a nossa inflação aqui no Brasil e aí você ganhando em reais vai diminuir o seu poder de compra. Então é sempre muito interessante você ter uma parte da sua carteira protegida em dólar, pelo menos aí de 10% a 15% e nesses momentos de incerteza você pode até pensar algo aí na casa de 40%, de 50%. Eventualmente para investimentos aqui no Brasil em renda fixa vale a pena você dar uma olhada sempre em atrelar a sua aplicação protegendo ela contra a inflação, já que nesse momento a gente não sabe se a inflação pode disparar ou não, assim você protege o seu dinheiro contra a corrosão dos preços, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas aqui, faça o seu convite para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você ser avisado sempre em primeira mão dos nossos vídeos aqui na U-Trading e também não se esqueça de se inscrever no U-Trading Academy, um treinamento completo, 100% online e gratuito, elaborado pelos nossos professores para você começar com o pé direito aí na Bolsa de Valores esclarecendo as suas primeiras dúvidas, tá certo? Grande abraço, sucesso, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.